Roubaram a espada Então pessoal, aqui é a fonte da justiça Ali essa janelão preto, vocês estão vendo ali Ele é um relógio Daqui a pouco ele vai abrir E cada vez que ele vem ali, ele conta uma história Sai um monte de bonequinho Vai aparecer ali Vai contar um pouco da história Tem toda uma decoração Natalina Muito bonito pra caramba aqui, chique O pessoal tá tudo aqui esperando Pra ver o relógio Que daqui a 8 minutos ele vai tocar E muito bonito Vou mostrar pra vocês um pouquinho essa curiosidade aí Fazendo um pouquinho de vídeo Vou mostrar pra vocês Estamos no centro de Lausanne Na Suíça, que é a tabacaria E vamos esperar ali o reloginho Cantar daqui a pouco Pra gente mostrar pra vocês como é que ele funciona Muito bacana Falta 8 minutos Chique, hein? Essa arquitetura é bastante medieval A cidade de Lausanne Praticamente é uma cidade restaurada Tem umas ruas, uns becos Muito bonito Como vocês podem ver aí Isso aqui é a fonte da justiça Embora tá seca Uma época roubaram essa espada ali Pelo que eu me informei da internet ali Tem toda uma decoração Essa rua Olha que bonita Chique, né? Então ali é o relógio Essa fachada preta Olha lá Ômega Daqui a pouco ela vai abrir ali tudo E vai contar uma história Vamos filmar pra vocês verem Mostrar um pouco mais pra esse lado de cá Muito bonito aqui Olha Chique Vamos esperar ali Cheio de gente aqui Bonito, né? Parece um pouco Ouro preto, né? Mas é bem grande Bonito Muito organizado Agora vai começar A funcionar Lá no canto Parece um molequinho Já Agora Vai começar a funcionar Ele vai abrir a janela Ele vai começar a fazer Vamos lá, vamos lá. Olha que legal, olha. Saiu os barbinhos. Está contando a história. Depois eu traduzo para vocês. Bacaninha, peraí que vai acabar meus minutos aqui. Vai saindo lá os personagens e vai montando a história e o cara vai narrando. Isso tudo funciona como a engrenagem do relógio. Legal, não é? Gostaram? Legal, não é? Vai voltando.